A febre oropuxa está desde 1960 no Brasil. Nós temos alguns casos registrados em outros estados. Então, o Centro de Informações de Vigilância Estratégica emitiu um alerta justamente para mostrar para a população que nós estamos com alguns casos em outros estados. Então, nós temos casos ali na região do Amazonas, na região de Rondônia, Acre, Roraima e do Pará. Então, se a gente perceber, são estados fronteiriços aqui com o nosso estado. Nós já temos casos confirmados na Bolívia também, que nós estamos fazendo fronteira. Então, a gente emite esse alerta para que qualquer sintoma a população procure uma unidade de saúde. É importante reforçar que essa febre oropuxa não é motivo de alarde, não é um motivo de desespero. Nós não temos nenhum caso registrado de morte da doença, então nós também não temos nenhum caso registrado aqui em Cuiabá. Pois é. E aí, a gente tem uma informação do Ministério da Saúde e é muito bom você já nos esclarecer isso mesmo, onde aponta 11 casos confirmados da febre aqui no estado. Como é que se explica isso? Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela já está em investigação desses casos. É muito claro para nós, no boletim do informe do Ministério da Saúde, que nós temos 11 casos de residentes em Mato Grosso. Se a gente pegar o informe, na parte que fala dos estados que possuem a doença, Mato Grosso não está elencado. Então, são pessoas que viajaram para uma área que possui a doença, uma área endêmica, e que identificaram o vírus nessas pessoas. Pode ser caminhoneiros, pode ser qualquer tipo de viajantes também da nossa cidade ou aqui do nosso estado. E não foi identificado, propriamente dito, aqui em Mato Grosso ou em Cuiabá. As investigações continuam? Continuam. Para a gente identificar principalmente a cidade dessas 11 pessoas. Não temos informações ainda de onde são essas 11 pessoas aqui do nosso estado. Quais são os sintomas dessa febre? Porque ela é bem parecida com a zika, com a chikungunha, com a dengue. Justamente. Ela é muito semelhante à dengue e à chikungunha, né? Então, as pessoas podem apresentar dor no corpo, uma febre de início súbito, dor atrás dos olhos, fraqueza, vômitos, náusea, diarreia. Alguns casos podem complicar, mas a gente não tem nenhum indicativo ainda de complicação da doença. Então, por isso que a gente deixa muito claro que não é motivo de um alarde dessa doença, mas que fica possivelmente ali para acompanhar esses sintomas. Então, quando que a gente vai abrir os olhos para identificar uma febre oropuxo, né? Principalmente quando a pessoa realizar qualquer teste negativando para dengue, chikungunha e zika. Então, se negativou para esses três tipos, né? Aí é indicado fazer o teste para febre oropuxo. E quais são os caminhos para isso? Então, hoje... O que a pessoa precisa fazer? O que está sob suspeito? Certo. Hoje é procurar uma unidade de saúde, próxima residência, né? Para fazer essa investigação junto à equipe de saúde. Um postinho de saúde? Um postinho de saúde. Justamente isso.